Música Estamos hoje aqui em São Paulo Registrando 25 anos do prêmio Automação da GS1 Estamos aqui com João Carlos Oliveira João Carlos, a emoção hoje Desses 25 anos de prêmio E esse prestígio todo Da empresa e do prêmio Na verdade é um prêmio já consolidado Nós Reconhecemos como sendo o Oscar Da tecnologia da automação No Brasil Nas suas bodas de prata Nós estamos reunindo aqui no Tom Brasil em São Paulo Mais de mil pessoas Porque além de comemorarmos esses 25 anos do prêmio Também comemoramos neste ano de 2023 Os 40 anos da GS1 Brasil E os 50 anos do Código de Barras no mundo São muitas comemorações Portanto E isso nos levou a buscar um evento Bastante diferenciado E o resultado está tendo Já está tendo esse sucesso E nós já estamos muito gratificados com isso, Sérgio Fora da tecnologia Da informação Tem salvação o mundo? Olha, a tecnologia Não sei se vai salvar o mundo Sobre os aspectos políticos Mas sobre os aspectos Empresariais A tecnologia ajuda A produtividade nas empresas Reduzindo custos Diminuindo processos E agregando valores De uma maneira mais adequada E isto traz uma menor performance E portanto Uma melhor tecnologia Buscando a produtividade crescente Eu acreditaria Dois fatores estratégicos O primeiro Na segurança alimentar Na segurança da sociedade E segundo O impacto ambiental Que pode deixar A tecnologia da informação Para as próximas gerações E eu te diria um terceiro Que é uma das áreas Mais importantes Na GS1 Brasil Na GS1 Global Que é a saúde Então na segurança do paciente A segurança alimentar É muito importante Agora A segurança do paciente Onde alguém Algum médico Alguma enfermeira Inadvertidamente Administrar um medicamento Inadequado Errado Ele poderá levar O paciente à morte E com os padrões Tendo a eficiência E o controle adequado Tecnologicamente Isso é evitado De uma maneira Completamente assegurada Uma mensagem Mais do que prêmio hoje Reconhecimento Das pessoas E das empresas Que fazem a diferença No mercado São realmente Aquelas empresas Que foram agraciadas hoje Eles fazem a diferença Ao longo Fizeram a diferença Ao longo desse ano Através da utilizações Dos padrões Dos padrões GS1 Para melhorar Os seus negócios Em toda a sua Cadeia produtiva Então nós temos Que destacá-los Nós temos que Inclusive mostrar Através de queis O que eles fizeram Para ficar claro Para os demais Participantes do evento E isso demonstra Que cada vez mais Os padrões GS1 Estão sendo utilizados Pelos empresários Para buscar melhor Resultados Em suas empresas Que o universo Conspire a favor Dos 25 anos Do prêmio Automação E também Aos 40 anos Da GS1 João Carlos Vida longa a todos Muito obrigado Espero Espero nós Podermos comemorar Os 50 anos Do prêmio Automação São os 80 anos Da GS1 Brasil Até porque Isso não se esgota Nós sabemos Que tecnologia É algo Extremamente perecível Nós mesmos E está-se convidado Nos nossos centros De inovação Seja aqui em São Paulo Seja em Brasília Nós todo ano Nós readequamos Várias tecnologias Porque na medida Que o tempo passa Elas vão ficando obsoletas A tecnologia Repito É altamente perecível E a gente tem esse cuidado Porque uma das atribuições Da GS1 Global Nós somos uma entidade Que está presente Em mais de 150 países E nós temos Nós temos uma entidade Que está presente Em mais de 150 países Nós somos a quinta Maior do mundo Dessas 150 Aqui no Brasil Nós temos 58 mil Empresas Associadas Ativas Mais de 58 mil De 40 segmentos Diferentes Que representam 36% do PIB E 12% Dos empregos Sormais São números Extremamente relevantes E existe uma GS1 Global Que fica em Bruxelas Que tem o cuidado Através dos seus grupos De trabalho Que muitos deles Nós participamos Manter essa vanguarda Tecnológica Agora está saindo O código de barras Está entrando Do bidimensional Isso é trabalho De anos Da GS1 Global E isso nos deixa A tranquilidade De se hoje A tecnologia É eficiente Amanhã pode ficar obsoleta Nós estaremos com uma outra Que vai substituir A de hoje Antes que fique obsoleta Para sair fora do mercado Nós tivemos agora um exemplo Pensando o futuro Para construir o futuro E podemos dizer que vocês já Tem o DNA Da inovação Vocês já estão com um DNA De se reinventar Provavelmente Com as células-troncas aí Batendo Na porta da medicina E com a inteligência artificial Provavelmente daqui a 25 anos Não está lá Que o universo conspire Cada vez mais a favor Deu e de todos os premiados E todo o setor Obrigado Obrigado E realmente Isso está no genoma Da GS1 E a nossa busca Repito É pela vanguarda tecnológica Porque É isso que a gente Pretende E além de buscar Essa vanguarda tecnológica Nós queremos Disseminá-la Para o consumo O consumidor como um todo Passando pelos empresários E chegando até Sérgio A estudantes Um dos dias Que nós temos Nos nossos centros de distribuição Que é na sexta-feira Esse dia é dedicado Aos estudantes Sejam universitários Sejam colegiais Sejam até do primeiro grau Que vão lá E veem Que a vida deles Vai estar permeada Com a tecnologia Tecnologia É irreversível Para a nossa vida Daqui para frente Principalmente Dos estudantes Que tem uma vida Muito longa A frente Então nós temos Esse cuidado Para manter Essa pegada De tecnologia Buscando a vanguarda tecnológica Como vai ter logo em seguida Um show internacional Thank you Thank you E vamos aguardar A glória again I grew strong And I learned How to get along And slow you back From my space I just walked in To find you here With that sad look Upon your face I should've changed That stupid lock Should've made you Leave your key Fighting off For just one second You'd be back To bother me Now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not Welcome anymore Weren't you the one Who tried to hurt me With goodbye Do you think I'd crumble Do you think I'd lay down And die And now that I I will survive Oh as long as I know How to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Hey hey Into the ghost trips I had Let them fall apart Kept trying hard to mend The pieces of my broken heart And I spent on so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head high And you see me Somebody new I'm not that chained up Little person Still in love with you And so you felt like Dropping in And just said Thank me to be free Well now I'm saving All my loving For someone who's loving me Go now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one Who tried to break me Good bye Just think I'd crumble Just think I'd lay down and die Oh no matter I will survive Always along inside Know how to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive Hoje aqui em São Paulo Onde está acontecendo 25º ano do prêmio 25º anos do prêmio automação 40 anos da GS1 E o grande destaque é a presença da Agas aqui Do seu presidente Antônio César Longo Uma grande emoção de te encontrar aqui em São Paulo Prestigiando um evento de automação Porque hoje a tecnologia de informação Transcede o nosso querer e a nossa vontade Não é isso? Isso é um reconhecimento do nosso setor Por essa importante ferramenta Importante liderança do nosso amigo Ex-presidente da Agas Ex-presidente da ABA João Carlos Oliveira A frente dessa importante instituição Que vem facilitar a vida de todos Que vem fazer parte da vida de todos Que é uma das 50 maiores invenções da história do mundo O código de barras Que atualmente é fundamental para fazer uma perfeita gestão Provocar para a diminuição de quebras e perdas E levando mais renda ao consumidor Então hoje é o dia de valorizar a história Que nem iniciando agora um show surpresa Internacional surpresa Mas que é a glória a Gainor, né? Presidente Antônio César Longo Presidente da Agas aqui O código de barra Com todos os benefícios que o senhor nos colocou Ele tem um universo benefício Mas o que chama a atenção É a segurança alimentar lá na ponta Para o consumidor É a saúde do consumidor E acima de tudo O impacto ambiental Que pode deixar para as próximas gerações Não é isso? É, criou uma consciência de automação De modernidade Para que faça Essa ferramenta faz parte do dia a dia das pessoas Então essa modernidade veio para ficar E veio para se atualizar Novas oportunidades de dados De conhecimentos De dados e validades Tudo é possível dentro do código de barra Pelo nome do código de barra Carrinho Agas está batendo aí na porta, né? Realmente, é 27 Na semana anterior estaremos anunciando os ganhadores A votação As células de votação já estão na rua E com certeza Será mais um grande evento É o Oscar do Varejo De 2023 Grandes homenagens E grandes celebrações Estaremos lá Com certeza Obrigado 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 I am what I am I am my own special creation So come take a look Give me the hook Or the ovation It's my world It's my world That I want to have a little pride in My world And it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn Till you can say I am what I am I am what I am I don't want praise I don't want pity I bang my own drum Some think it's noise I think it's pretty And so what if I love each sparkle And each bangle Why not try to see things From a different angle Your life is a sham Till you can shout out I am what I am I am what I am And what I am Some need no excuses I heal my own deck Sometimes the ace Sometimes the juices It's one life And there's no return And no deposit One life So it's time to open up Your closet Estamos hoje aqui em São Paulo O grande destaque aqui É a presença do Sussumo Honda Que é ex-presidente da Abras Não é isso aí, Sussumo? É, ex-presidente da Abras E no conselho da GS1 hoje Podemos dizer que 25 anos do prêmio automação Mais do que um prêmio É um reconhecimento Pelas empresas Pelas pessoas Que fazem acontecer Porque o código de barra A automação A tecnologia da informação Está mudando a história da humanidade Não é isso? É, se você ver o que era antes Antes do código E você vê hoje Já faz um bom tempo Mas você vê a transformação Que o mundo passou Principalmente na área logística A área logística Talvez seja uma das áreas Que mais se beneficiaram Desse processo de implantação E agora você tem o código Hoje que vem o código O D O D2 Então você vai começar A ter agora também Um outro processo Que é de informações Ligadas aos produtos Mas eu acho o mais importante Dessas informações Hoje para o setor supermercadista É você possibilitar Ter a data de vencimento Do produto E isso vai ser um marco Para a norma Suzum O avanço é muito forte Da inovação, né? É O avanço na área de tecnologia É importante E hoje é importante A gente ver esse prêmio automação Porque ele premia Exatamente as empresas Não são grandes empresas só Nós estamos vendo grandes empresas Nesse processo de transformação Mas principalmente as pequenas empresas As pequenas empresas Estão nesse processo De transformação Hoje O que é fundamental Quem estiver fora do código de barra Ele vai estar fora do mercado Ele vai estar excluído Com naturalidade O código de barra Vai levar Desde o insumo Que o animal consome Até o filé Que chega na mesa O arroz O feijão Que chega na mesa Da sociedade A roupa que ela veste Quem não tiver uma pegada Também de sustentabilidade Que esteja inserido no código Também vai sofrer Um pênalti, né? É Todo esse processo Do ESG, por exemplo Você vai ver Que o código Ele se insere Em todo esse processo Exatamente Nós vamos ter aí Um processo muito forte Principalmente Quando nós estamos falando Hoje de rastreabilidade Por exemplo De produtos Nós estamos falando De segurança alimentar Nós estamos falando De uma série De questões Que estão ligadas Hoje Ao consumo E que nós Vemos Mas não víamos Com tanta força Como hoje Eu gostaria de levantar Dois detalhes contigo Primeiro Fora da tecnologia Da informação Não há salvação E a segunda Também É que A tecnologia Da informação Faz com que O consumidor E o empresário Tenham uma relação Mais transparente Não é isso? Transparência É É É uma coisa natural Dentro da tecnologia É Ela está inserida Dentro disso Quando você fala em tecnologia Você fala em transparência Você não consegue Não dá para você Negar as coisas Exatamente Você não consegue Separar Dentro do processo Tecnológico Exatamente Você não consegue Camuflar nada Então você tem que ser claro Você tem que ser muito claro Quer dizer Você tem que ter transparência Que o universo conspire A favor Dos 25 anos Do prêmio automação Mais 25 anos Dos 40 anos Da GS1 E também Agradecer A entrevista Do Sussumo Honda Ex-presidente Da Abras E hoje No conselho Da GS1 Vida longa a todos Obrigado Obrigado você também I didn't even begin My career With rhythm And blues music Or disco music As did many Of my peers As a matter of fact I began my career With songs Like these The shadow Of your smile When you Are gone Will color All my dreams And light Estamos hoje aqui em São Paulo Evento 25 anos Do prêmio automação 40 anos Da GS1 Paulo Feijó Ex-vice-governador Do estado do Rio Grande do Sul Ex-presidente Da Da Agas E o que mais Paulo? Ex-presidente Da Abras Uma mensagem hoje Muito mais do que um prêmio É um reconhecimento Para as empresas E as pessoas Que fazem a diferença No setor de tecnologia Da informação Que hoje passou a ser estratégico Em qualquer empreendimento Porque ele traz Muita transparência E muita Custo-benefício Imensurável Não é isso? Exatamente Eu presenciei isso Porque eu presidi A Associação Brasileira de Supermercados De 94 a 98 Foi nesse período Que se introduziu No varejo O código de barras Então Obviamente que evoluiu muito E é fundamental Para todas essas pessoas Que ousaram No Brasil A transformar o varejo E a cadeia produtiva Automatizada Trazendo produtividade Trazendo informação E trazendo menor custo Na cadeia produtiva E por consequência Melhor Melhor produto Com melhor qualidade E mais barato Para o consumidor final Podemos dizer que o código de barra É uma grande ferramenta De transformação Em todos os aspectos Social Saúde Econômico Comercial Porque ele tem transparência Ele cuida da segurança alimentar Do consumidor Ele cuida da saúde Do consumidor Que vai na farmácia Consumir um remédio E acima de tudo Ele é uma ferramenta Também De trazer Um impacto ambiental Para as próximas gerações Não é isso? Exatamente Ele está integrado Em toda a cadeia produtiva Exatamente E o beneficiado com isso É o consumidor final Qual é o segredo Em todos os lugares Que tu vai Tu é sempre Tu traz uma inovação Tu traz algo de novo E torna o local Extremamente diferenciado Qual é o segredo? Ser um pouco ousado E gostar do que eu faço E trabalhar com pessoas Onde é que é esse DNA Que é onde tu vai Tu sempre leva algo Que antes as pessoas Sabiam Ou não pensavam Ou sabiam Qual é o segredo? Não Isso é uma percepção tua Eu vou te dar um exemplo Nas redes de supermercados Tu entrou e saiu na hora certa Na academia Tu entrou e saiu na hora certa No country Tu entrou E deixa Onde tu passa Tu deixa um legado De diferencial Tu agrega valor Procuro agregar Aprendi isso com meu avô Com meu pai E com a família Sem dúvida Que o universo Consegui a favor Do prêmio automação Obrigado? Muito obrigado E obrigado por sempre Estar prestigiando O setor produtivo 25 anos do prêmio automação Um show internacional Da glória gay E presença Francisco Schmidt Da Águia Uma mensagem Para os premiados Parabéns A GS1 Por essa grande noitada Parabéns Aos 25 anos Da GS1 Pelo prêmio automação E 40 anos Da GS1 Brasil João Carlos Oliveira Você realmente Está fazendo a diferença Na GS1 Uma grande noite Parabéns Francisco Podemos dizer Que a automação O código de barra Foi uma ferramenta Que revolucionou O mundo dos negócios Com certeza No meu segmento Dos supermercados Jamais teríamos A eficiência Que temos hoje Sem a automação Proporcionada Pela GS1 Dia 27 Nós temos O Oscar Dos supermercados Dos supermercadistas Confere Confere Carrinho Agas Dia 27 de novembro Do Grêmio Náutico União Com a presença Do Sérgio Fazendo a cobertura Agora São Paulo É outro mundo Sem menosprezar As nossas raízes Mas é outro mundo É verdade O mundo gira Em torno de São Paulo Valeu Sérgio Obrigado querido Um grande abraço Do Sérgio 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 Acredito Do Sérgio Do Sérgio Do Sérgio Do Sérgio Legenda Adriana Zanotto